A paz do Senhor, meus queridos irmãos, hoje eu vou falar um assunto bem polêmico, que é violência contra as mulheres. Um caso que muitas pessoas não tem coragem de denunciar, muitas pessoas não tem coragem de abrir sua boca e falar a verdade. Então esse vídeo é uma forma de conscientizar a violência contra as mulheres, evangélica, não evangélica, ter coragem de lutar contra isso. Que isso é muito difícil, principalmente mulheres evangélicas, que sempre, ah não, Deus vai resolver, Deus vai resolver e muitas vezes apanha, muitas vezes o marido trata mal verbalmente. Irmãos, tem palavras que ferem mais do que um tapa na cara. Aí fica, não, vou orar, vou orar, vou orar, vou orar e não toma atitude nenhuma. Até quando nós vamos ficar com a boca fechada? E antes, meus irmãos, de começar esse assunto polêmico sobre violência contra as mulheres, não deixe de se inscrever, não deixe de assar seu like, e não deixe de me acompanhar na rede social, entrando dando glória, né Carol? Então agora, antes de começar o vídeo, roda a vinheta! Então, meus irmãos, quando a gente fala de violência, a gente já pensa o que? Violência física, violência agressiva. E não existe só esse tipo de violência, existe vários outros tipos de violência. E hoje a gente vai estar falando de cinco tipos de violência. Então, vamos lá, parar de enrolar e vamos começar o primeiro top, falando sobre a violência física. Louvado seja o nome do Senhor! E quantas mulheres são violentadas, são espancadas pelos seus esposos, né? Tanto cristã como não cristã. Ontem mesmo eu vi um assunto que eu fiquei chocada. O Maria e a mulher não queriam mais o esposo. O esposo, ela estava no hospital e ele foi lá e deu vários tipos de facada na mulher. A mulher e a mulher não dê, irmão. Só porque ela não queria mais. Você tá achando que é só que ela não é crente, que aconteceu isso? Também tem pessoas dentro da igreja que, infelizmente, quando a mulher não quer mais, ele bate, ele é agressivo. Ele tenta amedrontar no terror. Se você me largar, se você chegar na igreja e falar quem verdadeiramente sorriu contigo em casa, a gente resolve. Então, muitas vezes, a irmã não tem coragem de dizer verdadeiramente quem é aquele homem. E os filhos ficam vendo a violência física, batendo na mãe, chutando. E é muito triste isso, meus irmãos. A Bíblia diz, no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, diz assim, ó. É necessário, pois, que os bispos sejam irrepreensíveis, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro, hábito para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado a dinheiro. Interessante. Diz aqui, nem violento, mas, infelizmente, é o que mais tem homens violentos dentro da igreja, irmão. Que finge uma coisa e dentro de casa é outra. E, irmãos e irmãs, tem muita gente fazendo isso. Abre a sua boca, denuncie-no. Não fique jovem, não fique, minha irmã, calada. Deixando o seu marido, te batendo na frente dos teus filhos. E você não tem coragem de denunciar, você tem que denunciar sim. Você tem que se pôr assim, botar ele no lugar dele. Porque ele não tem direito de estar te espancando. Tem que orar sim, mas tem que tomar atitude. Você não pode deixar teu marido fazer o que você diga de sapato. Porque você tem medo. Eu reconheço disso. Porque muitas mulheres têm medo de denunciar. Porque ele é pastor. Porque ele é um homem, um bispo, não sei lá o quê. A pesquisa de 2018 falou que, por horas, 177 mulheres são agredidas. E você acha que no meio dessas 177 não tem mulheres evangélicas? Tem, porque a maioria, meu irmão, louvado seja o nome do Senhor, tem medo. Fica, ah, Deus vai resolver, Deus vai resolver. Irmão, tem coisas que você tem que resolver. Tem coisas que você tem que acordar. O caráter, tem homem que infelizmente o caráter dele não vai mudar. Você tem que acordar. Até quando você vai viver sendo espancada e agredida pelo teu esposo esperando Deus resolver? Acorda, toma uma atitude, tá? Tamar, o seu irmão Amon, violentou ela. Era irmão de Tamar. E ele foi, violentou, tirou a virgindade de Tamar. Imagina, uma irmã confiando no seu irmão, seu irmão se apaixona e trama contra a vida daquela mulher. Tirou os sonhos dela, tirou o projeto dela casar do jeito que ela queria casar. E quantas jovens, sou violentada, quantas jovens, louvado seja o nome do Senhor, perde seus sonhos. E muitas delas são mortas, meus irmãos. Quantas mulheres são mortas, tanto cristã como não cristã. Até quando nós ficaremos tampando nossos olhos para a realidade? Precisamos acordar. Chega no teu pastor e conversa a situação. O que está acontecendo? Que teu marido está te batendo? Que teu marido chega bêbado? Irmãos e mulheres, abram a sua boca. E conversar com o pastor já é o primeiro passo. O segundo, delega só. Agora, desse vídeo, é verbal. Ai, meu Deus, é pesado, né, Carol? Verbal. Quantas mulheres são agredidas verbalmente? Sua gorda. Você não presta pra nada. Você é um inútil. Você é isso, xinga, né? Coloca a mulher lá pra baixo. Porque ele tem prazer, né? O abençoado, eu digo assim, né? Pra gente que não pode falar outras coisas. O abençoado, ele tem prazer em te colocar pra baixo. Por quê? Você pra baixo, você está nas mãos dele. Tudo, tudo e você fica guardando. E tem muitas que entram, tem muitas mulheres que entram em depressão. Por causa de uma palavra, irmão. Por causa de uma palavra, você mata qualquer pessoa. Então, minhas queridas irmãs, não dê ouvido a essas palavras verbais que tentam te colocar pra baixo. Não escute tantos ouvidos, porque você é linda. Mesmo que ele ache você... Ah, tem mulheres que botam silicone, que faz isso, que faz aquilo. Tudo porque o homem falou que ela não está bem. E no final das contas, ela não fez por ela. Ela fez por ele. Você tem que fazer por você. Você tem que cuidar de você, não por causa dele. Entendeu? E o nosso terceiro tópico é a violência psicológica. A violência psicológica nada mais é a consequência da violência verbal. Aí a mulher fica com aquilo na mente, né? Porruendo ela por dentro. Aí traz o quê? A depressão, traz ansiedade, traz o nervosismo. Ela não tem paciência com nada. E isso traz um grande dano. Tem uma frase que descreve muito bem esse tipo de violência. Talvez a agressão do corpo pode sumir. Mas o que fica dentro de nós, dentro da gente, não some nunca. Fica marcado. É difícil esquecer. Tem pessoas que não conseguem nem sair do seu quarto mais por causa dessas agressões. Tem pessoas que têm pânico, irmão. Por favor. Não vira nem esquina porque acha que vai novamente acontecer aquilo que aconteceu na vida dela. Mas eu quero te dizer que você é alguém. Você pode mudar a tua história sim. Tá bom? Guarde essa palavra pra você. Em nome de Jesus. E o nosso quarto tópico é violência moral. Quase ninguém sabe disso. Mas existe violência moral. O que que é isso? É defamação. Pessoa que defama a sua imagem. Pessoas que colocam você lá no chão. Calúnia também. Calúnia, né? Fica falando mal de você pelas costas. Falando, nossa, a moça aí não faz isso. E eu morei com aquela mulher ali, ela não serve pra nada. Ela é horrível. Ela é isso. Ela é aquilo. E muitas vezes não conseguiu, né? Aquela menina, aí fica defamando ela. Não namora com ela não, porque ela fica com um, fica com o outro. Isso é violência moral. É uma forma de ética, né? Contra a ética cristã. Muita gente até sabe que existe esse tipo de violência, mas não sabe o nome, né? Então já sabe o nome agora. Quando a pessoa faz isso com você, ele tá te violentando moralmente. Aí é forte. Pegou. Ô, Glória! Irmãos, esse foi o vídeo, tá? Falando sobre violência contra as mulheres. Então você que gostou, deixa o seu like. Você que vai verdadeiramente denunciar, né, Carol? Denunciei, denunciei, denunciei. Espero que tenha colocado algum tipo de conhecimento, né? Isso. Irmãs, não fique só no joelho, não. Tá? Faça o que é certo. Para de estar apanhando, para de ser espancada. Porque, na realidade, a gente tem que abrir nossa boca, tá? E os homens também tem que saber onde é o lugar dele. Tá? Não deixe de deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar. Comentar. Comentar. Isso é muito importante. Fale, tá? Que eu gosto de saber tanto do bem quanto do mal. Vem comigo dando glória. Um grande abraço. Beijo. E aí